Efésios 5.22 diz, esposas, que cada uma de vocês se sujeita ao seu próprio marido como o Senhor. E Efésios 5.25 diz o seguinte, maridos, que cada um de vocês e minha sua esposa, como também Cristo, amou a igreja e se entregou por ela. A gente acredita que sabe de todas as coisas e até o momento que começa a passar pelas situações. É isso de aventuras, uma após a outra. Mas eu acho que desde que a gente começou o namoro, ele já era uma amizade muito bem construída. Sendo muito amigos um do outro, isso ajudou muito quando viesse os desafios. Então, porque a gente sabia que tem o Senhor com a gente em todos os momentos, também temos um outro. A gente sabe que pode ser o mestre, um com o outro, e isso é a melhor coisa do mundo. Você sabe que pode ser você, você pode abrir o seu coração. Os desafios do casamento realmente só começam dentro do casamento. O namoro é uma situação, o namorado é outra. Mas o casamento começa a partir do sim. A gente disse sim ao outro e até esse momento eu achava que eu tinha noção do que era o compromisso do casamento. Até a gente começar a passar pelos desafios. Desafios sentimentais, pessoais, profissionais e agora da nossa própria família. De como a gente teve que lutar, mas até que o Senhor tem nos ajudado. A base do nosso casamento além de Jesus, a aliança que a gente fez perante Deus, a nossa amizade, o nosso compromisso de levar a sério realmente o nosso sim. A partir do momento que a gente casa, a gente para de ser uma pessoa individual, mas a gente passa a fazer parte de uma família. A gente passa a ser realmente uma só casa, a gente nega os nossos desejos em favor da nossa família. Saia toda a família. A gente passa a fazer parte de uma família, Amém.